Olá pessoal sou Mário Trentin seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast e o assunto é o gerente de primeira viagem você que virou gerente de projetos agora o que você pode ou deve fazer para conseguir ter sucesso nisso na verdade não apenas o gerente de projetos né mas se você assumiu um novo cargo foi promovido se você se tornou um gerente funcional supervisor coordenador eu vou dar uma série de dicas para você que serve para qualquer cargo e algumas dicas específicas para o gerente de projetos em particular eu tenho dois livros que eu gosto muito o primeiro deles se chama os primeiros 90 dias é um livro do Michael Watkins vou deixar ele aí na descrição também você tem esse livro em português se chama os primeiros 90 dias ele é considerado um dos livros de cabeceira para todas as pessoas que estão em transição de carreira você assume uma nova vaga como diretor como CEO como gerente o que você deve fazer nos seus primeiros 90 dias de trabalho para que você possa ter sucesso né coincidentemente embora o livro seja americano em original seja americano em inglês mas os primeiros 90 dias são o próprio período de experiência que nós temos no Brasil não é você tem períodos ali de 45 dias mais 45 dias para você poder mostrar resultado naquela vaga você foi contratado e esse livro ele passa algumas dicas muito interessantes para que você possa dia a dia semana a semana nesses 90 dias entender o contexto organizacional então isso é muito importante você entenda a organização a cultura procure saber os processos as ferramentas que você possa fazer este mapeamento não somente da organização e da cultura mas também das influências e dos stakeholders para que aí sim você possa se engajar alinhado com a organização e começar a ter um trabalho em equipe entregar resultados e assim por diante então recomendo fortemente esse livro é um livro muito bacana os primeiros 90 dias de michael watkins e um outro livro que eu gosto muito esse só tá disponível em inglês é a formação de um gerente o nome desse livro é the making of a manager é um livro da julie zu salvo engano ela era do facebook de uma série de organizações e foi detalhar a transição dela entre técnica então ela era da área técnica design desenvolvimento software para ser promovida a ser uma coordenadora uma gerente né se se tornar uma gerente de uma equipe de design de ux uais se tornar uma gerente de equipe de desenvolvimento depois de equipes maiores então essa esse livro ele é simplesmente fantástico porque é assim o desenvolvimento da julie não ao longo do tempo ela hoje é cofundadora de uma série de organizações e foi vice-presidente de design do facebook como eu mencionei passou por todas essas etapas assim de crescimento e eu gostei muito desse livro pude me enxergar ali de alguma maneira eu sou engenheiro então tive um início numa área técnica e aí fui jogado né como supervisor coordenador gerente e gerente de projetos e se eu tivesse lido esse livro dela antes teria me ajudado bastante the making of a manager julie zu vai tá aqui na descrição também bom agora vamos lá o que você precisa fazer como gerente de projetos você que está começando aí na área de gestão de projetos né então em primeiro lugar eu vejo que você precisa ter o conhecimento sobre os processos e sobre as ferramentas que você vai usar se você se sentir inseguro em relação a isso procure ajuda de um mentor do escritório de projetos apoio do seu patrocinador eventualmente até de uma pessoa fora da organização um colega do project management de ministro de um colega seu que fez mba enfim procure uma ajuda para que você possa se sentir seguro nos processos e nas ferramentas que você vai utilizar se você é um gerente de projetos de primeira viagem embora esteja pela primeira vez ali trabalhando com a gestão de projetos eu assumo que você já estudou várias coisas assim não assuma nenhum tipo de posição se o seu conhecimento é zero na quilo né então você vai ser gerente marketing mas você não sabe nada de marketing isso vai ser muito ruim para sua carreira então você foi apontado como gerente de projetos espero que você já tenha algum conhecimento básico sobre isso se você não tiver já corre atrás cursos de fundamentos livros sobre introdução e fundamentos para você tentar aprender isso em paralelo mas o desafio vai ser muito maior tá uma coisa muito importante para o gerente de projetos primeira coisa que você deve fazer no seu projeto é entender muito bem qual é o objetivo do projeto a sua justificativa motivação então o gerente de projetos ele tem que partir desse entendimento é impossível você como gerente de projetos ou você como um gestor um gerente de qualquer área é impossível você ter a sua equipe trabalhando e gerando resultados se você não entender os objetivos para que você possa vender a ideia para eles entendeu então como é que eu vou ter a minha equipe trabalhando no desenvolvimento de um aplicativo móvel ou na construção de uma casa ou um projeto de recursos humanos ou um projeto social como é que eu vou ter a minha equipe trabalhando se eles não sabem qual é o objetivo do projeto as suas prioridades e quais são as suas entregas então pra mim esta é a primeira coisa que você deve fazer tem gente que fala né para você começar a construir nos relacionamentos a formação da equipe mas o meu entendimento e muitos livros muitos autores falam isso e a minha experiência né nas equipes que eu gerencio nos projetos que eu já tive no passado é que a formação da equipe quando você não entendeu o propósito objetivos ela já tem uma barreira logo no começo então a primeira coisa é entender o objetivo a justificativa tem que tá muito claro para você se você não entendeu senta com seu cliente senta com seu patrocinador com o escritório de projetos cria um pm canvas por exemplo ou utiliza uma metodologia de planejamento em uma página como o one page project manager mas faça um desenho em que você possa compreender o problema compreender as possíveis alternativas e soluções e definir e priorizar o objetivo do projeto uma ferramenta que eu gosto muito é o marco lógico você pode procurar um marco lógico por aí a construção de uma árvore de problemas uma árvore de soluções uma árvore de objetivos e aí você define qual é o marco lógico que tem uma estrutura de impacto objetivo produtos e resultados e as atividades que você vai determinar então a primeira coisa que você tem que fazer é clareza precisamos ter muito claro o objetivo e as entregas o foco de um projeto deve ser sempre nos benefícios no valor e nas entregas que conduzem aquele valor um dos grandes erros de quem tá começando a gerenciar projetos a gerente projetos pela primeira vez é que nós queremos focar nas atividades nas atividades do cronograma ou nas atividades de um borde queremos focar nas atividades mas não sabemos porque estamos fazendo aquelas atividades e começamos a ter muitos problemas no nosso projeto então primeiro passo entender muito bem o objetivo problema justificativo necessidade para que você possa definir as entregas e aí sim vamos formar a nossa equipe explicando para eles o que é o projeto objetivo pegando feedback deles entendendo as contribuições desses membros da equipe para que nós possamos conduzir a nossa equipe pelos cinco estágios de formação de equipes de tucman tucman é um psicólogo que em 1965 criou um modelo eu tenho um vídeo lá no youtube barra mario trentin mostrando cada uma das etapas desse modelo e o que você gerente gerente gestor precisa fazer isso para avançar sua equipe em direção a alta performance mas de uma maneira resumida o primeiro estágio é a formação na formação a equipe ainda tá meio perdida não sabe exatamente quais são suas funções talvez as pessoas não se conheçam o nosso trabalho é orientar atividades para a formação da equipe especialmente um foco em objetivos no entendimento das entregas e na definição das responsabilidades se você não investir bastante energia nesta etapa você corre o risco de ter uma equipe que vai ficar cada vez mais perdida na hora que ela passar para o segundo estágio que é o conflito chamado de storming confrontação conflito o conflito vai surgir naturalmente não existe nenhum tipo de projeto ou de equipe que não tenha conflito porque são diferentes pontos de vista nós temos aspectos de responsabilidades aspectos culturais entre outros que precisam ser considerados no nosso projeto você não deve esconder o conflito e você não deve agir como aquela tia do parquinho né da primeira série em que toda briga que eu tenho lá na equipe eu vou intervir e separar os coleguinhas ali não a gente precisa nesta segunda fase colocar em no lugar ali o que chamamos de regras básicas de funcionamento da equipe round rules que aparece lá no guia PMBOK por exemplo colocar essas regras de convivência envolve você determinar por exemplo horários de trabalho horários de reuniões envolve você determinar logística de atividades mas também envolve nós determinarmos quais são os valores e os comportamentos esperados da nossa equipe uma ferramenta que eu gosto bastante é o team charter ou mandato da equipe uma carta de propósito da equipe né o que faz essa nossa equipe como nos organizamos como as pessoas contribuem e você vai encontrar muitos modelos desse team charter ou mandato da equipe no google você pesquisar tem charter você vai encontrar muitas variações eu gosto bastante do livro business models for teams que são modelos de negócios para a equipe em que você tem o propósito da equipe ali no nosso centro a contribuição das pessoas os valores as atividades as responsabilidades modelo muito simples de uma página mas que preste muita atenção nisso precisa ser criado em conjunto com a sua equipe tem gente que chega com as regras básicas lá e joga em cima da equipe isso vai ter uma resistência muito grande nós precisamos ter a participação das pessoas mas também nós precisamos reforçar o que são comportamentos esperados então uma vez que a equipe entrou em acordo em como nós vamos trabalhar como nós devemos nos comportar isso aí sim deve ser cobrado e reforçado por você como gerente do projeto e pelos próprios membros da equipe também então primeiro passo entendimento do projeto seu objetivo justificativa você pode criar um pm canvas pode criar um planejamento inicial do projeto segundo passo formação da equipe relacionamentos a construção da confiança a transparência especialmente a confrontação e o conflito nós queremos ter diferentes pontos de vista em terceiro lugar agora sim nós vamos nos preocupar com a aplicação dos processos de gerenciamento de projetos então você já sabe o que precisa ser feito em termos de objetivo você já tem os recursos necessários a equipe formada trabalhando bem agora nós precisamos reforçar o lado de planejamento processos e metodologias aqui depende se você está utilizando uma metodologia ágil híbrida tradicional aí você vai buscar o corpo de conhecimento disso e vai procurar ajuda da sua equipe para a gestão do projeto então se você está seguindo uma abordagem tradicional é nesse momento em que você vai iniciar um planejamento detalhado para coleta de requisitos para definição do escopo para elaboração da e ap do cronograma e assim por diante se você está utilizando uma abordagem ágil como scrum por exemplo você vai definir os papéis agora o equipe vai definir os papéis você vai orientar esses papéis nós teremos os responsáveis por cada uma das coisas nosso projeto né os membros da equipe com a sua auto organização e responsabilidade e aí teremos a orientação de rituais ou reuniões como por exemplo planejamento da sprint o planejamento do backlog nós teremos os nossos acompanhamentos diários assim por diante então neste terceiro passo nós precisamos saber a metodologia que estamos usando e utilizar esta metodologia corretamente então temos objetivo entendimento temos a equipe a formação da equipe e agora temos a metodologia escolhida não faça uma salada de frutas se você vai usar princios e princípio e scrum os scrum se é a enfim qualquer metodologia siga aquela o quarto passo é que você precisa acompanhar agora os resultados do projeto e acompanhar os stakeholders muita gente acredita que uma vez que o plano está concluído né o gerente do projeto do projeto pode ficar sentado lá na sua salinha no ar condicionado esperando que aquele plano seja realizado afinal todas as tarefas já foram definidas todo mundo sabe o que fazer não precisamos mais fazer nada isso é outro grande erro então existe muito esforço acompanhamento e comprometimento do gerente de projetos ao longo do nosso projeto no seu ciclo de vida para que o plano saia do papel então aqui você vai precisar negociar com stakeholders com fornecedores com clientes envolver outros interessados você vai precisar obter recursos mobilizar recursos orientar a equipe você vai precisar realizar as comunicações que é um aspecto extremamente importante precisamos garantir que temos uma boa comunicação no projeto e vamos precisar monitorar e controlar todas as áreas incluindo o gerenciamento das mudanças e da configuração então recapitulando nossos quatro passos até agora para que possamos ir para o último passo né primeiro passo entender muito bem objetivo justificativo motivação segundo passo a formação da equipe preste atenção nos estágios de o ducman terceiro passo a escolha entendimento da metodologia vamos utilizar a metodologia ágil híbrida tradicional quarto passo você precisa estar em cima da execução monitoramento controle o projeto não é alto no piloto automático né não se realiza sem esse acompanhamento do gerente e o quinto e último passo é que nós precisamos obter as aceitações o comprometimento e a medida que caminhamos para o final do projeto nós precisamos conseguir ter a o encerramento o fechamento desse projeto que envolve transição e realização de valor muitos projetos eles entregam um determinado resultado uma determinada saída mas aquilo não tem nenhuma utilidade ou tem gente que faz o abandono de projetos lá no final simplesmente concluir projeto joga o projeto lá né para uma outra área que vai manter que vai operacionalizar aquilo e não se preocupa nessa transição então você fez tudo certinho nos quatro passos anteriores e aí chega no final do seu projeto você pisa na bola entrega o projeto mal não faz a transição garantia se houver treinamento outros aspectos aqui que a gente precisa considerar e acaba perdendo o valor porque o projeto entrega um resultado entregou um aplicativo uma casa um treinamento ele entrega um resultado mas esse resultado ele só gera valor quando eu tenho a transição desse resultado para operações para o meu cliente para quem vai usar aquele resultado então quinto e último passo você faça um encerramento programado que inclua uma transição muito bem feita e planejada e que inclua um plano de realização de valor e benefícios que já havia lá no começo né já que nós temos um foco em benefícios no nosso planejamento e objetivos mas que agora precisa ser transicionado se é que podemos dizer assim para operações esse termo do projeto ele é muito importante tanto que no livro gerente de projetos ele é muito preguiçoso do peter taylor ele fala que o gerente de projetos ele precisa investir muita energia no começo que é para tirar o projeto da inércia depois ao longo do tempo o projeto começa a ganhar um ritmo na sua execução mas no final o peter taylor chama a atenção de que nós precisamos novamente colocar muita energia para obter as aceitações finais ter os alinhamentos ter as outras transições senão a gente fica com aquele projeto highlander né já concluímos 95% do projeto e ele não acaba aquele 5% que faltam de jeito nenhum bom é isso aí eu espero que essas dicas tenham sido úteis confira os livros abaixo verifique também o vídeo sobre estágios de formação da equipe lá no youtube barra mario trentin deixe os seus comentários compartilhe com os colegas e eu vejo você no próximo episódio do pmo cast e aí e aí e aí e aí